Oi e aí pessoal do canal tudo bem vamos ver aqui como fazer associação em paralelo das placas fotovoltaicas em controlador de carga PMPPT e PWM e as dicas pois associação em si é uma coisa bem simples entre aspas porque tem algumas de quinhas que se você não seguir você vai perder muito desempenho mas essas outras dicas é de extrema importância pois você pode perder aí um desempenho absurdo e desperdiçar energia no seu sistema pelo simples fato de não observar essas regrinhas quanto ao MPPT e quanto ao PWM na associação em paralelo que é que a gente tem aí de básico que nós temos que unir sempre as os polos da mesma polaridade ou seja polo positivo de uma placa com o polo positivo da outra e unir o polo negativo de uma placa com o polo negativo da outra e o que é que a gente vai ter aí resultante dessa união a gente sempre vai ter aí a manutenção da tensão da placa ou seja vamos ter como exemplo aqui uma placa de 150 watts 18 volts por 8.3 amperes cada uma se eu associar em paralelo eu vou manter esta tensão os mesmos 18 volts tensão em circuito fechado VMP porém eu vou somar as correntes como eu tenho que uma placa 8.3 então as duas placas me daria aí os 16.6 amperes essa é a regrinha básica da associação em paralelo e a união como é que a gente faz a união de forma correta dessas placas veja pessoal a gente tem aí conectores tipo Y de várias de vários modelos diferentes nós temos conectores até com cinco entradas para unir cinco placas de uma vez só com esse conectoresinho para não cortar o a conexão fio da placa e fazer aquela emenda aquela famosa gambiarra existem os mecanismos os dispositivos dispositivos corretos que são os cabinhos os conectores Y tem esse aqui com cabinho que é mais flexível e tem outro que ele já é bem pequenininho e ele já é mais rígido também mas faz a mesma função e aí não conectou desse aqui você vê que tem duas entradas nesse aqui para o cabinho negativo e unifica em uma saída só e o outro tem duas entradas aí para o positivo e sai uma pontinha só na mesma polaridade nós utilizamos esse tipo de conexão para fazer a associação em paralelo e a dica agora para desempenho nesse tipo de ligação que você sempre vai ter que observar pessoal é o seguinte na associação das placas nos controladores PWM você vai pegar a capacidade do seu controlador por exemplo aqui 30 amperes esse controlador então você vai observar no PWM a corrente da placa nesse caso aqui teríamos 8.3 amperes por placas e aí na associação a corrente total somada não pode ultrapassar a corrente do controlador por exemplo aqui para chegar nos 30 amperes aqui dentro dessa placa nós se nós colocássemos três placas estaria próximo aí os trim ou 24.9 amperes ou seja dentro da capacidade máxima se a gente colocar quatro placas em paralelo a gente passaria dos 30 teria algum problema para queimar esse controlador não teria o problema do desperdício de corrente porque o PWM ele não tem ganho ele só regula a tensão então se ele for de 30 amperes e a gente jogar aqui 32 amperes na entrada dele ele só vai controlar até 30 e atenção restante que seria ele vai deixar passar os 14.4 porém ele está recebendo 18 só que ele não vai transformar esse excedente de tensão a diferença entre 18 e 14.4 em corrente então não é vantagem fazer associação de muita placa no PWM somando mais corrente ou mais tensão do que ele suporta será um desperdício dobrado pela perda de tensão e pela capacidade máxima do controlador já no MPPT o cálculo é diferente só lembrando veja no a o ideal seria aqui para a gente não ter desperdício menos desperdício porque por si só o PWM já desperdiça era no PWM a gente conseguir no máximo de tensão associar aí três placas em paralelo a tensão manteriu a mesma 18 e a corrente 328 24 24.9 estaria dentro aí dos 30 amperes que ele consegue controlar não ia ter ganho algum se colocasse quatro placas iria chegar nos 30 que ele ia suportar ele ia deixar de ser o 30 e o resto ia ficar desperdiçado assim como com o excedente de tensão no P da ou no MPPT já é bem diferente pessoal vamos agora para a realidade do MPPT vamos pensar aqui agora nas placas maiores no MPPT temos que a placa a placa de 330 watts tem 37 volts de tensão VMP em circuito fechado porém a corrente dela de 9.09 amperes aí veja só vamos imaginar aqui esse pôr MR 60 amperes se a gente fosse pegar essa tensão essa corrente aqui da placa de 9.9 amperes a gente teria que ter em torno de 6 placas para chegar na corrente de 60 amperes do pôr MR porém pessoal observe é 9.09 amperes em 37 volts e como ele é MPPT ele vai transformar esse excedente de tensão em corrente e aí como é que você vai fazer o cálculo você vai pegar a potência dela da placa 330 watts e vai dividir pela tensão de saída de recarga que é 14.4 aí você vai ter mais ou menos a corrente de uma placa dessa de 330 que inicialmente seria 9 amperes em 37 volts ela no MPPT só no MPPT ela vai dar 22.3 amperes então para um controlador de 60 amperes o que que a gente poderia aqui colocar como associação perfeita três plaquinhas de 330 que daria em 14.4 volts passaria aí chegaria 66 estaria com a folga mas bem próximo dos 60 amperes que ela consegue regular ou seja a dica da associação das placas em paralelo no MPPT é para observar a corrente final na tensão de entrada das placas essa é a parte um aí das dicas da associação em paralelo de placas em controladores MPPT e PWM ligação física bem simples união dos polos positivo e negativo através dos conectores específicos e aí só seguir com essa ligação para entrada de PV dos seus controladores e depois fazer a ligação com a bateria depois que eu falo só por explicação que nos controladores de carga primeiro a gente alimenta os controladores com a tensão da bateria para ele ter referência e após faz a conexão com as as placas fotovoltaicas beleza